Pessoal, eu recebi aqui mais um smartwatch bem interessante, é o DT99, um smartwatch com um acabamento muito bonito, com as funções bem interessantes, então eu gostaria de partilhar esse modelo com vocês, para saber quais são as funções, se ele vale a pena mesmo, então assista o vídeo até o final, que vai ser um vídeo interessante e muito proveitoso, valeu? Bora para o vídeo? Fala aí pessoal, se liga aqui no nosso canal, o canal DG Explica, seja bem-vindo a mais um vídeo, para quem não me conhece, meu nome é Douglas e o assunto de hoje é o smartwatch DT99, para você que está chegando aí agora, deixa esse like, esse like ajuda demais, é uma motivação para eu continuar fazendo os vídeos, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações aí do YouTube, tá bom? pessoal, eu tinha feito há um tempo atrás o vídeo sobre o smart DT98, nunca tinha visto um vídeo no YouTube em português, fiz o vídeo, o pessoal gostou bastante, o modelo é diferenciado, é um modelo redondo, metalizado e hoje eu trago para vocês o DT99, que é esse smartwatch aqui, então vamos trocar aqui uma ideia para que você veja se vale a pena ou não adquirir um smartwatch deste, tá bom? bom, ele vem aqui numa caixa reforçada, bem bacana, vem aqui com esse relógio na capa, achei bem interessante, eu já julgo muito o smartwatch pela embalagem e esse aqui eu gostei bastante, então tirando aqui a capa, nós já temos aqui de cara o smartwatch, olha, já chama bastante atenção, ele está aqui com o plástico na tela né, vamos retirar esse plástico aqui e vamos deixar aqui mesmo, aqui está o smartwatch, ele tem um acabamento muito bonito pessoal, metalizado, vocês podem ver que é um acabamento em aço, inoxidável, tá bom? isso aqui parece um plástico bem resistente, essa parte preta, ele está com uma outra película aqui tá pessoal, não vou nem tirar não, porque ajuda a proteger a tela, a tela aqui parece uma resina, não é vidro, tá bom? muita gente pergunta às vezes aí sobre tela, isso aqui é uma resina bem resistente, não é vidro, e o que eu gosto bastante também é que essa proteção aqui ela é um pouco mais alta que o próprio vidro, então às vezes a gente vai bater aqui o smartwatch e não vai arranhar a tela, já é uma proteção a mais, tá bom? diferente do 98, ele tem dois botões, 98 tem apenas um botão aqui, esse aqui tem dois botões, na parte de trás um acabamento em resina, um plástico bem resistente com algumas informações aqui do modelo, aqui temos o eletrocardiograma né, onde faz a leitura do eletrocardiograma, leitor de batimentos cardíacos, monitoramento cardíaco de pressão, tá aqui, aqui, e aqui onde faz o recarregamento, tá ok? ele é parafusado, vocês podem ver aí, tá bom? bom, vamos ver aqui mais o que que vem na caixa, vou deixar ele aqui de lado bom, ele vem com duas pulseiras, sendo uma de borracha e uma mais metalizada né, isso aqui é um alumínio bem resistente, é uma piscina mais leve, vem aqui um manual com algumas informações, tá bom? o cabo para fazer o recarregamento e só, não tem mais nada bom pessoal, é... algumas coisas que eu gosto neste cabo, o tamanho, eu já acho o tamanho legal aí, no mínimo, ele deve ter aí 70 centímetros, eu acho isso bem interessante, né, basta você conectar aqui na parte de trás, um lado vai repelir e o outro vai colar, então vai carregar em torno de duas horas, e ó, lima forte, não cai à toa, tá bom? bom, achei aí um ponto bem positivo aí do DT99 como eu disse, ele vem aqui com essas duas pulseiras, você tem a opção de comprar com uma ou duas pulseiras aqui na ADG roupas e acessórios, nós vendemos com as duas pulseiras, tá ok? então, é... o smartwatch em si, ele é considerado um smart à prova d'água, tá ok pessoal? um bluetooth de 4.2 e uma tela de 1.2 polegadas, a resolução é 240x240 uma coisa que eu acho bem interessante pessoal, é que ele ocupa a tela toda, ó ele não fica aquele quadradinho desenhado não, vocês podem ver aí, ó ele ocupa a tela toda mesmo, tá bom? depois a gente vai dar uma passada aqui nas funções aí desse smartwatch que eu já gostei de cara bastante, tá bom? o aplicativo que conecta com ele, galera, é o Fundo um dos melhores aplicativos que tem também no mercado, tá bom? o Android a partir de 5.1 e o iOS 10.0 então, tanto o Android quanto o iOS vai conectar de boa a bateria, 165 mAh pessoal, dura em média aí 5 a 7 dias não quer dizer que vai durar isso tudo depende do uso de cada um, a gente sabe que bluetooth consome bastante bateria mas eu acho que vai durar aí no mínimo de 2 a 3 dias usando direto, tá bom? o tempo pra carregar é 2 horas ele vem em diversos idiomas quando você conecta no aplicativo Fundo automaticamente ele já vai pra site português, ó vocês podem acompanhar que aqui em cima, ó já tá todo em português, tá bom? então pode ficar tranquilo tem vários idiomas, inclusive aí português ele possui uma caixa de 42,5 mm, tá pessoal? então, ele é um pouco menor que o DT98 e uma altura de 10,8 mm tá bom? o peso, 59 gramas utilizando a pulseira aqui de aço 49,5 gramas com a de borracha uma pulseira macia, bem resistente, né? pode usar aí pro esporte essa aqui mais pro dia a dia tá bom? a pulseira, caso vocês queiram comprar outra diferente, tá? 20 mm, aqui ó o encaixe, tá bom? então aqui 20 mm caso vocês queiram mudar aí a pulseira vou fazer a montagem aqui da pulseira de borracha pra vocês verem como que fica depois vou fazer a montagem da pulseira de metal, ó então colocou aqui já vem com os pinos fixados não tem perigo de perder peraí que eu só inverti aqui a grande é sempre pra baixo é... pessoal, eu gostei bastante desse smartwatch, tá bom? é... achei interessante resistente bonito um acabamento bem fino bem detalhista ó ele tem um aço aqui um pouco escovado achei bem interessante esse acabamento aqui um acabamento mais liso eu gostei bastante tá bom? eu vou passar agora pra vocês aí as watchfaces que ele possui possui diversas watchfaces e as funções aqui do DT99 tá bom? lembrando que nós vendemos aí esse smartwatch e enviamos pra todo o Brasil bom tá aí a pulseira de borracha olha como que fica, né? ele fica com esse prolongamento aqui da tela escura ó fica bem legal vamos partir aqui agora pras funções watchface, pessoal segura na tela e ele tem essas seguintes watchfaces ó bastante watchface pra você trocar pra você personalizar aí o seu DT99 ó eu gosto bastante dessa aqui tem informações de caloria de bateria essa também eu gosto bastante e tem aqui uma mais esportiva caso vocês queiram eu gosto bastante essa aqui ó tem aqui o nível de bateria a data então achei bem interessante aqui as watchfaces desse smartwatch lembrando que não é possível baixar mais tá ok, pessoal? pelo menos por enquanto elas são só essas aqui mesmo tá ok? pra baixo nós temos aqui o brilho da tela pessoal muita gente pergunta aí se no tempo fica difícil a visão não fica tá bom? esse aqui a tela dele é bem legal muito boa mesmo aqui algumas funções né? o leitor de código pra você baixar o aplicativo não é o caso aqui você pode resetar o smartwatch também não é o caso e aqui algumas informações aqui do código Mac dele tá ok? bom, aqui você tem o distúrbio você pode ligar ou desligar ok? voltando tocando pra cima mesma coisa voltando pro lado esquerdo nós temos aqui marcador de passos função exercício vamos ver as funções andando corrida ciclismo tocando pra cima aqui vamos ter escalada natação futebol basquete tênis pendimentum e a história aqui dos seus exercícios né? como não tem nada não vai gravar absolutamente nada bom vamos ver o que ele vai gravar aqui na corrida ele vai dar aqui um tempo esse smartwatch não tem GPS tá ok pessoal? mas olha aqui ele vai marcar quilometragem o tempo o batimento e as calorias tá ok? quer pausar ou stop não tem dados pra salvar pode voltar no ciclismo vamos ver o que ele vai marcar aqui calorias batimentos e o tempo também não tem dados pra salvar e vamos ver aqui agora na natação o pessoal sempre fica com essas dúvidas aí natação apenas tempo e calorias gastas então não tem como você marcar aqui as suas voltas da piscina né? acho que a galera gosta de marcar aí tá bom? vamos voltar depois da função esporte temos aqui o leitor de batimento pressão arterial oxigênio do sangue e pra fazer a leitura aqui do eletrocardiograma a gente tem que colocar o dedinho aqui e vai fazer aí a leitura tá bom? isso aqui não é muito preciso tá galera isso aqui é uma estimativa é uma perfumaria bom aqui nós temos o monitor de sono um cronômetro se você quiser só marcar seu tempo tá bom? ele controla as músicas do seu telefone inclusive aí do Spotify conectado no Bluetooth né? ele vai fazer aí a troca o pause e o play das músicas tem que estar conectado no Bluetooth e mais nós temos aqui algum alarme sedentarismo e encontrar o telefone isso aqui é bem interessante e aí a gente volta pra tela de início agora eu vou fazer a montagem aqui da pulseira de metal pra vocês verem como que fica bem interessante também com a pulseira de metal ele já vem com os pinos ali você pode apertar um pouco pra ele não ficar solto pra não ter perigo de perder eu sempre abro aqui pra facilitar ó encaixou ali não é difícil ó tranquilo vamos colocar aqui no pulso ó então olha aí pessoal eu achei bem interessante ele tem um pequeno atraso aqui quando a gente tira o pulso ó mas eu acho que é uma coisa meio que irrelevante olha aí eu acho que isso aí é super tranquilo super de boa tá bom? caso vocês queiram visualizar as mensagens basta você tocar da esquerda pra direita as mensagens vão estar salvas aqui tá bom? tanto de WhatsApp Facebook Telegram e as que você tem aí no seu aplicativo tá bom? tá caindo tudo aqui então o que você achou? qual que você prefere aí? qual pulseira você prefere pro seu DT99? a pulseira de ilumínio ou a pulseira de borracha? eu gostei das duas pessoal essa aqui mais com esporte né e essa aqui pra sair à noite fica parecendo um relógio mesmo comum mas é um smartwatch bem interessante umas funções aí bem legais eu gostei muito tá bom? deixa aí nos comentários abaixo do vídeo aí se você gostou tiver mais alguma dúvida também pode deixar no comentário abaixo do vídeo tiver alguma dúvida pode acrescentar alguma coisa fica à vontade aí sempre com respeito tá ok pessoal? vou deixar meus contatos aí abaixo do vídeo de WhatsApp e de Instagram siga a DG lá no Instagram sorteando diversos prêmios pros nossos seguidores tá bom? e o WhatsApp caso você queira comprar esse smartwatch ou outro vendemos e enviamos pra todo o Brasil tá bom? vou ficando por aqui espero ter ajudado até a próxima se Deus quiser valeu e tchau pessoal tchau 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 tchau